Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Procuro te esquecer Do meu lado está vazio você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Não toca a fita do meu carro Pode cantar à vontade Que lindo! Acendo mais um cigarro Pra vocês Do meu lado está vazio você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo Encontrei no porta-luva O lencinho que você me deu E num cantinho bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bordado O seu nome Segura! No toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio você Do meu lado está vazio você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais